Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos na minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro Depois, sem spoilers. Depois foi escrito pelo Stephen King e publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Suma. Aqui a gente vai estar conhecendo o James, que ele é um garotinho que tem a habilidade de ver fantasmas. E isso é bem comum pra ele, tá? Ele mesmo fala que os fantasmas não parecem tão diferentes assim dos vivos, exceto pelo fato de que eles ficam sempre com a mesma roupa que eles morreram e que eles não podem contar mentiras. E ele sempre manteve essa habilidade em segredo, né? Somente entre ele e a mãe dele. Até que em um determinado momento surge uma situação em que a Liz, que é a companheira da mãe dele, e detetive do departamento de polícia de Nova York, acaba tendo conhecimento sobre essa habilidade. E é por conta disso que o James vai se ver envolvido em algumas situações assustadoras e que nem tudo em que ele acreditava a respeito dos fantasmas era realmente verdade. E assim, gente, vou tentar falar o mínimo possível sobre esse livro, porque já é um livro curto e eu realmente não quero dar spoiler de nada pra vocês. Então eu vou estar focando principalmente nas minhas sensações, nas minhas impressões do que efetivamente sobre os acontecimentos da história, tá? E a primeira sensação que eu tive é que esse livro talvez seja um bom começo para quem nunca leu o livro do King. Primeiro pela questão dele misturar vários elementos, né? Porque Bem ou Mal é uma história sobrenatural que se mistura com uma espécie de romance policial. Ele tem uma estrutura muito mais fluida do que a maioria dos outros livros do próprio autor. Um protagonista criança, né? Que consegue ali facilmente te cativar e que ainda vai estar abordando a temática de amadurecimento. Eu já sempre gostei, tá? Dos protagonistas criança que o King escreve. E nesse livro eu acho que se tornou ainda mais interessante, porque é como se a gente tivesse os dois pontos de vista, né? O narrador em si já está com 22 anos, narrando sobre o período em que ele estava ali criança, né? Pé-adolescente, uns 12 anos mais ou menos. Então ele acaba trazendo essa junção de pensamentos, né? Ele vai estar contando o que ele acreditava, as impressões que ele tinha quando ele era criança. A gente acompanha os pensamentos dele criança, mas ao mesmo tempo ele está sempre pontuando ali que só depois ele ia descobrir a verdade. E realmente esse é um título que faz muito sentido dentro da história, porque essa questão do depois eu descobri, depois eu me dei conta, é muito presente aqui. E acaba trazendo uma constância de amadurecimento. Constantemente vamos aprendendo e descobrindo coisas novas com o personagem, mas mesmo assim sempre existe um depois que é imprevisível. Agora uma coisa que me pegou muito dentro dessa história, e sinceramente eu nem sei se era a intenção do autor ou se foi um tiro pela culáter aqui, foi o fato de que os adultos normalmente são muito egoístas. Isso não é novidade para ninguém, mas em relação que até mesmo a pessoa que te ama pode ser prejudicial a você. Porque podem surgir situações na vida que ela vai se beneficiar e ela pode contar com a sua ajuda, mas ao mesmo tempo ela não pensa em como essa ajuda vai trazer consequências para você. Porque somente os problemas deles é que são relevantes, e literalmente se não fosse por uma escolha errada de uma pessoa adulta, esse livro nem aconteceria. E não importa o quanto a pessoa diga que apoia, que ama, que isso e que aquilo, quem tem a habilidade de ver os fantasmas mesmo é o James. E só ele que teve que lidar com as consequências disso. E é justamente nessa questão das consequências que o King vai trabalhar o como que os traumas refletem na personalidade de uma pessoa. Que inclusive é muito bem construído até na estrutura narrativa mesmo, porque a gente já sabe que o personagem está seguro, afinal de contas ele está com 22 anos contando para a gente o que aconteceu quando ele tinha 13. E assim gente, apesar de ter umas cenas que são um pouco mais tensas, que são assim interessantes do tipo, meu Deus, uma criança vivendo isso. Mas assim, eu não achei que seja um livro que dê medo. Inclusive eu acho que isso pode ser um ponto positivo para aqueles leitores mais medrosos. Eu acho que vocês vão conseguir ler tranquilamente esse livro. Mas ao mesmo tempo, ele bate uma sensação estranha. Porque parece que os adultos que sabem sobre essa habilidade do James não levam isso tão a sério assim. Tipo, acreditam, mas não tem noção da gravidade da situação. Inclusive tem cenas sim, que são um pouco mais tensas e tal, que você se preocupa com o personagem, inclusive admira a coragem dele. Mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que são situações que gerariam trauma na cabeça de qualquer pessoa. Pensa comigo, a sensação específica é tipo assim, alguém chega para você e conta alguma coisa horrível, um fato horrível que aconteceu, só que ela está contando aquilo de uma maneira bem leve, bem suave. E você que está de fora, vendo todo esse cenário que está sendo contado, você pensa assim, como que você está tão tranquilo com isso? E eu não estou falando isso do ponto de vista negativo, tá gente? Isso é muito positivo para a história. E é bem isso, tem cenas que são de terror, mas não chegam a dar medo pela maneira que o personagem está contando. Mas quando a gente para para pensar que se fosse a gente naquela situação, eu ia ter pânico, entendeu? Sobre o final do livro, eu acho que é um final que nem todo mundo vai gostar, porque ele fica meio que aberto, tá? A situação apresentada no livro em si, ela é resolvida, ela é concluída, sabe? Mas o King pega novamente essa ideia do depois, que a gente espera, mas nunca chega de verdade, porque a gente está sempre aprendendo algo novo. E quando a gente chega nesse depois que a gente acredita, acaba surgindo um outro depois. Então tem algumas perguntas que vão ser levantadas no decorrer da história a respeito dos fantasmas em si, né? Do além, dessa coisa toda. E que não vão ser respondidas. E assim, eu também queria essas respostas, tá? Eu ficaria muito mais feliz se elas existissem aqui. Ou se o King fizesse uma nova história com o mesmo personagem. E eu só consigo aceitar essa ideia dele não ter respondido algumas perguntas, porque ele vinha trabalhando essa ideia do depois, de que sempre existe um aprendizado desde o início do livro. E também por conta da idade do personagem. Afinal de contas, o James adulto aqui, ele tem só 22 anos. E 22 anos é uma idade ainda muito jovem. Ele ainda tem muito o que viver, o que amadurecer, o que conhecer depois, sabe? E assim, esse é um livro que, apesar dele ter todo esse plano de fundo, sobre a natural, sobre os fantasmas e isso e aquilo, ele é essencialmente isso. Um livro sobre os segredos que a gente guarda, o preço de desenterrar isso e também sobre amadurecimento. E bem, gente, essa é a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um tempinho que eu não gravo resenha, né? Vou voltar a trazer mais algumas, assim, pra vocês. Eu só preciso me organizar um pouco melhor. Agora eu quero saber de vocês, se alguém já leu esse livro, ou se tem interesse, ou qualquer outro do King, se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade. Vocês sabem que o King é um dos meus autores favoritos. Tem uma playlist também aqui no canal, com todos os livros, assim, que eu já fiz algum vídeo a respeito, tá bom? Vou deixar a playlist do King nos cards e no box de descrição pra vocês conferirem. E, gente, por favor, não saia do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal pra não perder o que estiver saindo por aqui. E se você estiver se interessado por esse livrinho, ou qualquer outra coisa que você queira comprar no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. Você comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau.